E aí rapaziada, tudo certo? Mano, se você não me conhece, meu nome é Burrinho E se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapaziada E o negócio é o seguinte, mano Nesse vídeo vai ser um pouquinho de tudo Um pouquinho trocando ideia, um pouquinho mexendo nas motos Eu acho que o outro lombol tá várias hoje O bichão quer comprar uma moto Ele tá procurando essa moto pra comprar Já faz uns dias, mas toda vez que ele vai procurar uma Só tá as carniças Então a gente vai procurar Olha a favelinha aí, como é que tá, rapaziada Eu gosto dessa favela, mano Olha cá, olha lá Essa rua o bagulho é doido, mano Todo santo dia, quando é a noite, mano Todo santo dia, quando é a noite Os caras vêm ali, faz zerinho Raspa o kit O bagulho fica, mano E eu tava pensando, rapaziada Tava falando comigo mesmo, tá ligado? Se esse ano eu conseguir a minha meiota Eu vou fazer um pião noturno, tá ligado? Fazer um pião noturno Dos inscritos Vou postar lá no meu Instagram Acho que vai ser legal, mano Por falar no meu Instagram Vai ter um sorteio de uma meiota, mano Esse mês Lá no meu Insta Vai tá aparecendo aqui na tela Se você tiver interesse em participar Vai ser massa, mano Vai ser da hora Já pensou ganhar uma meiota de graça, mano? E é isso Vou recortar o cabelo Daqui a pouco já começa a mexer nas motos lá E vou gravar pra vocês Certo? Mano Eu tava vendo as estatísticas do canal ontem Mais de 60% do pessoal que vê meus vídeos Não tá se inscrevendo no canal, mano Então se você tá vendo esse vídeo Vê se você tá inscrito Porque a gente tá na meta de bater 100 mil inscritos esse ano Vai ajudar bastante, fechou? Se você puder ajudar a gente aí É nóis Rapaziada Alguns dias atrás eu tinha falado pra vocês Que eu tinha comprado um microfone novo E que eu tava sem pilha Acabei de ir no mercado Acabei de ir no mercado, rapaziada Comprar pilhas novas Pra usar o meu microfone Eu tava ansioso pra canal Pra usar esse microfone Agora é o áudio do microfone Comenta aí embaixo Se vocês preferiram esse áudio Ou se o áudio da câmera normal mesmo Tá melhor Esse microfone é direcional Ou seja, onde eu aponto a ele Ele vai captar a voz Às vezes eu vou gravar com essa câmera na rua do grau Fica muito vento Ele tem a proteção do vento, sabe? Então eu acho que vai ficar bem legal esse microfone Quinta gravar o cachorrinho aqui Ele tá com medo Mas espero que tenha ficado legal aí o áudio E a partir de hoje se ficar legal Só vou gravar com esse microfone, fechou? Esse microfone aqui é indicado pra ambientes internos Então aqui vai ficar com uma acústica bem legal Rapaziada, nesse vídeo eu ia mexer na moto Como eu já comentei com vocês Porém eu pensei em fazer uma coisa diferente Já tô fazendo alguns conteúdos diferentes aqui no canal Trazendo outros tipos de conteúdo Como quem tá acompanhando tá vendo E agora eu vou fazer um react, mano Da nova CRF300L Que é uma moto que tá todo mundo falando Que em 2021 vai tá substituindo aí a XRI Eu não vi a moto ainda Vai ser o meu react sincero, tá ligado? Eu não vi a moto Então se vocês gostarem desses vídeos Deixe sua opinião aí Se você for contra esse tipo de vídeo Não precisa nem comentar, mano É mais fácil você deixar de se inscrever aqui Porque eu vi, mano, bastante gente no último vídeo Criticando, falando que eu tô falando do foco do canal Sendo que o foco do canal é trazer o meu dia a dia Como eu fiquei sabendo dessa moto agora Normalmente eu ia ver esse vídeo só que sem gravar A única diferença que eu tô gravando pra vocês agora Eu sempre gosto de trazer o meu dia a dia Gosto de trazer as coisas que eu faço normalmente Sem ficar forçando Ai, eu vou ter que gravar isso, ai eu vou ter que gravar aquilo Em questão de visualizações, certo? Então se você não gostar desses estilos de vídeo Fique à vontade para meter marcha e sair do canal Fechou? Quero que fique aqui só a rapaziada que curta o meu conteúdo Vamos lá, vou passar a câmera aqui para o computador E vamos ver os detalhes da nova CRF 2021 Pega a visão, rapaziada Rapaziada, só peço perdão aí Porque tô segurando a câmera com o braço Tá meio caseiro aqui as coisas Se esse tipo de vídeo vocês gostarem, der certo Eu vou investir mais no cenário Fazer um cenário de verdade Comprar um tripé, comprar uma iluminação Porque eu tô morrendo de calor Hoje tá muito quente Porém, se eu deixar a janela aberta Os cachorros vão latir e vai atrapalhar o vídeo Mas mano, sem muita enrolação Vamos pro react da CRF Eu tô usando esse vídeo aqui em inglês, tá? Então vou até tirar o som do vídeo, mano Quem quiser ver esse vídeo depois aí Fique à vontade Só vou tirar o som do vídeo aqui Pra não dar direitos autorais E vamos lá, rapaziada Até os créditos do canal aí Vamos ver como que vai ficar esse vídeo Certo? Vamos lá CRFona Primeira vez que eu tô vendo o vídeo, hein, rapaz? Bom, vamos parar aqui Já vamos analisar a estética da moto, mano Pelo que eu tô vendo aqui, rapaziada Essa bolha Não tenho uma opinião formada sobre essa bolha ainda Tá diferente Tá diferente Mano, essa moto tá completamente diferente, cara Tá completamente diferente Vamos vendo, vamos vendo Eu acho que eu não gostei, não Acho que eu não gostei, não Vamos vendo, rapaziada Eu vou ir parando o vídeo Escapamento ficou pior do que da XRE O da XRE era mais bonita a boquinha Mas A seta continuou normal Vocês podem ver ali que a seta Tá a mesma Que virou padrão da Honda Que virou padrão dessa seta Então, vamos continuar O quadro dela tá em cinza, mano Tá em cinza Tá destacando bastante Geralmente é preto, né Tá destacando bastante A bengala dela tá dourada É uma moto bem cross mesmo, mano Tá uma moto bem rally de verdade A XRE é rally, mas tipo Só adesivo mesmo Essa aí tá tipo rally mesmo Tá um rally de verdade Olha lá, 300 L O cara tá passando rápido Essa transição, hein O grafismo dela ficou legal, mano O grafismo dela ficou legal Protetor de escape Olha lá, vamos ver o motor Parece que aqui tem o protetor de motor, né O motor fica meio tampadinho Pelo que vocês podem perceber ali O motor fica meio tampado Disco nas duas Pedraira retrátil Olha o painel, rapaziada Diferencial do painel RPM, como a XRE já tem Só que uma diferença Que a Honda demorou Pra colocar nas motes, hein É uma coisa simples Mas a Honda demorou Que é o marcador de marcha, rapaziada Parece besteira Mas esse negócio ajuda demais, tá O marcador de marcha, mano Ajuda bastante, rapaziada E é uma coisa que a Yamaha já faz Em até Factor Até Factor já tem marcador de marcha E a Honda tá pecando nesse assunto Certo? Vamos continuar o vídeo aí Então ponto positivo Graças a Deus fizeram isso Vamos lá Como eu falei pra vocês Ah, esse aqui é como se fosse outra versão, né Vai sair duas versões O pisca continua a mesma A bengala tá dourada Entre essa versão e a outra da bolha Eu acho que eu prefiro a outra da bolha Essa aqui ficou pior ainda A outra da bolha tá melhor Olha lá Essa aqui não me agradou não Sou mais a outra da bolha Essa aqui lembra bastante XRE O farol da XRE dá uma lembrada sim Mas eu sou mais a da bolha mesmo Continuar Olha lá O tanque padrãozinho, né Com essa tampa aí também Padrãozinha Grafismo, como eu falei Ficou legal Bancão vermelho Aí é como se fosse o valor, né Olha lá Essa aqui da bolha tá mais legal Esse protetor de mão ficou feio Tá O retrovisor ficou praticamente igual O da XRE Se não for o mesmo Esse protetor de cárter Pra quem não sabe o protetor de cárter É esse negócio que fica aqui embaixo Tá, rapaziada É... Ficou legal Ficou legal Já tava na hora de sair de série isso aqui Então Ficou massa Como vocês podem perceber O paralaminho ali ficou bem curto, hein, mano Ficou bem curto o paralama Geralmente A XRE tava vindo com o paralama bem grande Qualquer grauzinho que a gente dava já raspava Aquele ali tá curto, hein, cara Aquele ali pra raspar Vai ser mais ou menos a altura de buscar o kit Olha lá Essa aqui já tem a bolha O cara colocou um protetor ainda Aí ficou feio, hein, mano Parece, cara Que essa versão aqui Não tem garupa, né O que vocês conseguem perceber aí, rapaziada Parece que essa versão aqui não tem garupa, hein, mano Essa versão, né Parece que já passaram três versões aqui nesse mesmo vídeo Tem a CRFL E a normal, a Rally Essa aqui não tem garupa, pelo que parece Parece que é um banco normal Como se fosse de cargo Aquelas cargo antigas, sabe Olha lá os caras dando uma estrelhada Dando um grauzão É, mano Acho que essa moto aí ficou numa Pegada bem mais Rally do que a XRE Cara, essa aí ficou bem mais Fechou, rapaziada? O link do vídeo vai estar aqui na descrição pra vocês Se vocês tiverem interesse de ver esse vídeo E deixe sua opinião Depois do resto do anúncio Eles andando E coisa que não interessa pra gente São as primeiras impressões da moto Mas se vocês gostarem desses vídeos Eu posso trazer mais reacts de motos Que vão lançar em 2021 A minha opinião como usuário E como uma pessoa que vai dar grau com a moto Certo? É isso, rapaziada Se você gostou desse tipo de vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal aí pra ajudar a gente E muito obrigado por estar até aqui E falou Tchau Tchau